Das páginas 51 até 59 do nosso livro base, a gente consegue abordar alguma coisa sobre o gerenciamento do escopo, a administração do escopo, ou seja, já estamos entrando de fato dentro do planejamento do projeto. A iniciação promoveu elementos administrativos de entendimento e conhecimento do objetivo do projeto, num nível de detalhes pequeno, e no caso da ferramenta, permitiu criar as condições boas para desenvolver o planejamento. Tanto na ferramenta como nas ações administrativas, nós tivemos um trabalho inicial. Aqui no gerenciamento do escopo, ou seja, na administração daquilo que será produzido, do objetivo a ser produzido no projeto, nós destacamos cinco trabalhos que são mapeados pelo guia de referência, guia de melhores práticas, que é o PMBOK, já mencionado na unidade 1 do nosso curso. Esses cinco processos, ou cinco trabalhos, eles têm o objetivo de dar uma diretriz, ajudar a criar um caminho, uma linha de produção para o desenvolvimento do nosso planejamento. Aqui, nesse momento, o planejamento é do escopo, do objetivo, do objeto, do objeto contratual ou do tema a ser desenvolvido. Primeiro processo, primeiro trabalho é o registro das especificações, ou coletar, ou recolher, ou colecionar as especificações e requisitos do projeto, que foram iniciadas no termo de abertura. Bom, com o tempo de abertura, seguido de um trabalho de detalhamento, entendimento, reunião de envolvidos, podemos definir, escrever, documentar em texto o trabalho detalhado. Ainda dentro desse processo, a criação de uma estrutura analítica é o modo gráfico de representar o texto que representa as necessidades e as expectativas definidas no termo de abertura. O 4 e o 5 que nós vemos aqui fazem parte, não do planejamento, mas fazem parte do trabalho de avaliação, verificação, recebimento, controle daquilo que vai ser produzido, ou daquilo que se produziu e vai se entregar. O escopo do projeto, pela definição, é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, casa, sistema, um serviço, e aí você não tem uma coisa tão tangível quanto uma obra, é o resultado de um trabalho, ou ainda um resultado, que é uma coisa maior do que simplesmente um produto ou simplesmente um serviço feito. É algo que vai atender, de fato, as expectativas daqueles envolvidos que originaram ou que vão do projeto se utilizar, com as características e as funções especificadas. E isso é muito oportuno por conta dessa necessidade de registrar necessidades, características, especificações, requisitos do projeto. Nesse caso, registro das especificações, é o ato de abordar, recolher, pesquisar e documentar as características e os limites do produto, do serviço ou do resultado associado ao projeto. E é importante também, incluindo os métodos de aceitação e controle. Aceitação e controle do escopo é como que vamos receber as entregas, as partes que estão sendo produzidas, para que, no final, aceitando todas elas, dentro das especificações combinadas, tenhamos um projeto entregue. Também, o controle, como será administrado as alterações, os desvios ou as mudanças nas entregas propostas. Essa filipeta, para definir melhor, fornece uma base documental para decisões futuras. Isso tem, assim, um apelo de contrato, né? O escopo do projeto, objeto contratual, fornece uma base documental, base documental, contrato, formalização, uma documentação para decisões futuras, mas com uma preocupação de estabelecer um entendimento único. Não há dúvida do que foi entendido, mas é entendido por todos, é comum. Por todos foi entendido e há uma só forma de entendimento e esse entendimento, que é comum, é documentado. Então, o escopo do projeto tem um apelo muito forte ao que nós, normalmente, trabalhamos num contrato, que é o contrato, é objeto contratual, é o acordo, é o entendimento e é comum entre as partes, porque, porque, num contrato, existem vários envolvidos, principalmente aquele que fornece e aquele que contrata. Nesse caso aqui, não vamos nos limitar apenas a esses dois, nós vamos trabalhar também outros envolvidos. Se isso é verdade, e essa parte toda é uma parte administrativa, quando nós voltamos para a nossa ferramenta, falamos sobre a visão padrão. A visão padrão é o task sheet. Nós falamos sobre isso, eu invoco a ferramenta mais uma vez e procuro aqui em Tools Options, descobrir se a nossa visão, nosso modo padrão é o task sheet. Por quê? Porque esse projeto foi aberto antes do ajuste. Agora, quando eu abri um projeto ou um arquivo para trabalhar, ele vem com uma tela que me solicita informações, essas informações eu resgato do termo de abertura, mas não aparece a área gráfica, aparece só lugar para eu escrever. Não que nós vamos escrever isso aqui, mas é uma área só para documentação do quê? Documentação daquilo que eu vou fazer. A primeira tela seria a tela daquilo que eu vou fazer, e não uma tela onde eu poderia ver elementos gráficos de fluxo ou de diagramas representativos. Mais uma vez, eu vou ter que rever as informações que eu apaguei quando ignorei o projeto anterior. Resgatado, então, a informação, salvando, gravando, gravando, com o nome, projeto, casa, feliz. E nesse caso, como eu estou na unidade 1, eu vou colocar aqui unidade, não, na unidade 2, vou colocar aqui unidade 2. Garantimos que o padrão permite registro de coisas e não de desenhos. Campos ou colunas, renomear, inserir, esconder, tabela, modos. Bom, nós temos que trabalhar isso agora na ferramenta. E trabalhar de que maneira? Toda vez que nós já comentamos isso na unidade 1, vemos alguma coisa no project, no MS Project, nós vemos informações, dados de banco de dados apresentados de maneiras diferentes, quer seja na forma de calendário, de folhinha, de diagramas, de fluxogramas, de tabelas, de planilhas. Então, quando nós falamos em tabelas, modos, campos, nós estamos falando de recursos que a ferramenta tem que nos permitem a modelar e apresentar esses modos de forma que esses modos atendam as nossas necessidades. Se nós olharmos a página 62 do livro, nós vamos ver que temos que construir um modo para que ele receba as informações do escopo. Como o escopo, ele basicamente é um arquivo em texto, assim como o termo de abertura foi um arquivo em texto, o escopo, que é a definição detalhada do que vai ser feito, ele também é um texto, é um texto bem maior. Não é cabível escrever um texto aqui, porque a ferramenta foi desenvolvida para fazer armazenamento de dados que serão utilizados para planejar esse trabalho definido no escopo. Então, se nós temos um escopo a ser trabalhado e nas propriedades nós colocamos apenas o termo de abertura, nós temos condição de, nesse arquivo, criar um modo, e esse modo ele é apresentado na tela para cadastrar as informações do escopo do projeto. Os modos aparecem aqui. Modos é View, no modo calendário, no modo diagrama gigante, vários modos, mas não tem o nosso modo. O nosso modo, ele é um modo que você vai criar, porque não existe ainda, é um modo de cadastro do projeto, ou cadastro do escopo, ou, no nosso caso, a seguir, é definição da EAP, definição da estrutura analítica. Enquanto a gente não cria esse modo, eu vou mostrar como é que é possível colocar projeto Casa Feliz, quer dizer, a primeira linha é o registro do projeto. Nós não vamos escrever aqui as linhas que redigem o conteúdo do escopo, mas nós podemos aqui colocar um hiperlink para um lugar na internet, dentro desse próprio arquivo, num documento novo que nós vamos criar agora, ou até remeter para um e-mail. Nós vamos remeter essa linha, esse dado, para o escopo do projeto. O escopo do projeto, Casa Feliz, ele está no arquivo do Word, é muito grande, tem muitas informações, pronto, está aqui. Achei, dentro de uma página do diretório, já conhecido e mapeado, e a gente coloca não só o termo de abertura, como também coloca agora, um hiperlink para o escopo do projeto. Se, clicando nele, respeitando as regras de segurança, nós devemos ser movidos para o arquivo que contém a quantidade de informações muito grande, editadas e diagramadas dentro de um aplicativo, que nesse caso é um exemplo, é apresentado aqui. Se o escopo e a quantidade de informação é muito grande e muito detalhada, ao invés de nós colocarmos para um arquivo, com o botão direito podemos editar o hiperlink e enviar não para o arquivo, mas para uma pasta. E aí, o escopo do projeto Casa Feliz nos leva, respeitando as regras de segurança, para uma pasta. Essa pasta vai conter todos os arquivos, desenhos, fotos, filmes, vídeos, documentação referente aos corpos do projeto. Poderíamos também, botão direito, editar o hiperlink e enviar para algum endereço FTP. ou HTTP. E quando nós acionássemos esse link, nós não estaríamos encontrando na nossa máquina, estaríamos encontrando em algum lugar na internet. Aqui fica o exemplo ilustrativo, mas em algum lugar na internet as informações do escopo. Esse raciocínio vale para direcionar qualquer uma das informações que não serão texto discorrido sobre o escopo, mas serão elementos que vão ajudar a construir a identidade desse escopo e permitir que os prazos, os recursos e os recursos financeiros sejam planejados. Vamos explorar um pouco mais o botão direito em cima dessa linha. O botão direito em cima da linha na primeira coluna permite cortar, copiar, colar, acrescentar, apagar, formatação, acessar notas de informação, como veremos adiante e uma série de recursos. E também trabalhar, abrir o hiperlink, editar o hiperlink, remover o hiperlink, todo o trabalho de acesso que o hipertexto permite. Esse modo aqui não foi produzido por nós, é um modo task sheet, nós escolhemos o task sheet apenas para que não aparecesse nenhum outro elemento estranho, mas já aumenta a documentação do nosso projeto. Nesse arquivo agora, além do termo de abertura, já temos como acessar o escopo do projeto.